Olá, boa noite. No panorama de hoje vamos falar sobre a condição de banho nas águas gaúchas. Veja o esforço para retomar a análise da poluição num dos mais importantes rios do estado e como é monitorado o nível de contaminação dos principais mananciais e praias. Veja também, Porto de Rio Grande tem movimentação recorde de carga em 2017. Receita Federal orienta a prefeitura sobre equilíbrio dos sistemas de previdência municipais. Divulgada a programação das manifestações durante o julgamento do ex-presidente Lula na capital. E os 25 anos do sarau no solar dos câmaras em Porto Alegre. Os principais portos gaúchos, Rio Grande, Pelotas e Porto Alegre registraram recorde de movimentação em 2017. O complexo de Rio Grande, maior do estado e um dos principais do país, movimentou mais de 41 milhões de toneladas. A melhor marca em mais de um século de história. O crescimento foi de quase 8% em relação ao ano anterior. O balanço do setor foi divulgado hoje pelo governo, que também apresentou o plano de dragagem de manutenção previsto para o porto de Rio Grande. O novo plano de dragagem é considerado um verdadeiro desafio para o secretário estadual dos transportes. São dificuldades inderentes à burocracia do estado que precisam ser cumpridas pelo estado, pela federação. Nós estamos fazendo todo o possível para que as exigências sejam atendidas. E são muitas. Para a execução do plano, o principal obstáculo será a liberação do licenciamento pelo Ibama. Estamos atendendo a todas as exigências do Ibama, que se chamam condicionantes. Nós atendendo essas condicionantes, o Ibama fornece uma autorização para que a dragagem efetivamente possa ser feita. E, obviamente, com todo o monitoramento. Porque nós queremos promover e vamos promover o desenvolvimento do porto de Rio Grande de uma forma sustentável. Todo o sedimento que for retirado do nosso canal, ele deve ser destinado para um sítio de descarte estável, monitorado e devidamente fiscalizado. A possibilidade é de que o projeto seja colocado em prática em até um ano. O consórcio ProSinos apresenta amanhã à Secretaria do Meio Ambiente o projeto para retomar o monitoramento das águas de um dos mais importantes rios do estado. O objetivo é manter ações permanentes para melhorar a qualidade da bacia hidrográfica dos Sinos. São quase 190 quilômetros de rio que envolvem 32 municípios. A importância da bacia hidrográfica do rio dos Sinos é indiscutível. Mas, mesmo assim, a qualidade da água foi testada pela última vez em 2014. Na época, uma espécie de plano diretor da bacia determinou os tipos de classe de água e traçou ações para melhorar a disponibilidade e o uso do líquido. Mas agora, quatro anos depois, o estudo precisa ser atualizado. Segundo o diretor de Planejamento e Captação de Recursos do ProSinos, o levantamento da qualidade da água é imprescindível para que o consórcio responsável por ações que beneficiam o rio continue atuando junto à bacia. Para conhecer quais são os principais contribuintes com essa poluição, quais são essas fontes poluidoras. Muitas vezes podem ser fontes pontuais ou fontes difusas, que elas acabam se misturando. E com isso eu posso estabelecer estratégias para reduzir essa poluição. Aumentar o tratamento de esgoto, regularizar as indústrias que estão ilegais, ver pontos de captações irregulares que possam interferir na qualidade da água ou na sua disponibilidade, principalmente muitas vezes de lavouras clandestinas. A proposta que será levada à Secretaria Estadual de Meio Ambiente prevê o monitoramento permanente. Em outras palavras, a testagem da água será feita de mês em mês. A expectativa é que ações planejadas pelo consórcio e executadas pelo poder público sejam potencializadas a partir desse monitoramento. Além disso, compreender a ação dos poluentes e seu impacto nas águas também deve ajudar na implementação de ações para a educação ambiental. Enquanto a população não se der conta que o rio faz parte da vida delas e não a água não sai diretamente só da torneira, que ela tem todo um percurso, que ela é tratada, que ela é disponibilizada e que a água é um bem público, não haverá essa mudança. A educação ambiental é para isso, para que isso aconteça, essa mudança e que se construa outras práticas com relação à água, como a própria apropriação com o rio. Mas enquanto o monitoramento não sai do papel, outro tipo de fiscalização tem aumentado o rigor nos últimos meses. Equipes de agentes da Secretaria de Meio Ambiente e da Guarda Municipal de São Leopoldo formaram uma força-tarefa para averiguar de perto os lugares de maior despejo de resíduos junto ao Rio dos Sinos. A fiscalização é precária no sentido de não temos muita gente para fazer esse trabalho. Então a gente montou esse grupo justamente por isso, para diariamente a gente fazer esse trabalho de fiscalização nos DICs e nos pontos mais sensíveis que o pessoal descarta. A gente chama de ponto crítico, que o pessoal descarta com mais frequência. Então a gente vem monitorando esses pontos aí, tentando flagrar esses indivíduos e vamos usar com multa pesada a apreensão de veículo, carroça, o que estiver descartando na hora do flagrante. E preservar a qualidade da água é muito importante, afinal dependemos dela para viver. Mas nessa época do ano também fica evidente outra preocupação. É que o calor do verão convida a banhos de mar, rios e lagoas. Mas antes do lazer, é bom se informar sobre a condição de bauneabilidade do local escolhido, porque a poluição pode causar prejuízos à nossa saúde. A FEPAM, em parceria com a Corsã Monitora, 79 pontos em 40 municípios. Em Porto Alegre, o DEMAI avalia 6 pontos entre o LAMI e o Belém Novo. Uma placa indicativa de local impróprio significa contaminação por esgoto doméstico, com a concentração de coliformes ou esqueriquiacoli acima dos parâmetros permitidos pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente. Segundo esta infectologista, a ingestão da água durante o banho causa principalmente problemas gastrointestinais. Diarreia, náuseas, vômitos e febre. Nos rios também tem o risco de contato e infecção pela leptospirose. Então realmente tem que ter mais cuidado nesse período. A primeira medida é a hidratação, que pode ser com sorinho caseiro mesmo, e se não responder a isso, daí procurar um médico. Na capital, o Guaíba está próprio para o banho no LAMI e Belém Novo. Já os pontos de análise da FEPAM podem ser acompanhados pelo cidadão no site ou app bauneabilidade.rs.gov.br. Ali estão disponíveis ainda informações sobre temperatura, previsão do tempo e condições de banho. Pelo último levantamento da FEPAM, todas as praias do litoral gaúcho estão liberadas para os banhistas. Já em Águas Doces, seis pontos estão impróprios. O Poço das Pedras em São Francisco de Assis, a Praia do Passo Real em Dom Pedrito, a Lagoa dos Barros em Santo Antônio da Patrulha, a Praia Recanto das Mulatas na Barra do Ribeiro e dois pontos da Lagoa dos Patos em Tapes. Além de monitorar, o desafio é o investimento constante e mais saneamento para evitar a contaminação, que é sempre mais perigosa em períodos de chuvas. Tem municípios que não tem nada com relação a questão de saneamento. Isso nós precisamos trabalhar. A universalização do saneamento é importante para a saúde da população, principalmente para as crianças e para os idosos, que são os mais suscetíveis a pegar uma doença. Então, nós precisamos trabalhar muito com relação a isso. Ainda hoje, os 25 anos do sarau no solar dos Câmara. E depois do intervalo, Receita Federal orienta prefeitos gaúchos sobre equilíbrio do sistema de previdência dos municípios. A gente mostra logo mais. O julgamento do ex-presidente Lula está marcado para quarta-feira da semana que vem no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, aqui em Porto Alegre. E muitos grupos organizam manifestações. Hoje, uma coletiva de imprensa da Frente Brasil Popular destacou o caráter pacífico dessas mobilizações. Durante a coletiva, movimentos ligados ao Partido dos Trabalhadores e a entidade sindicais falaram sobre as mobilizações em torno do julgamento do ex-presidente Lula. Eles descartaram, no entanto, qualquer manifestação violenta. Nós estamos organizando, volto a dizer, um grande ato, um ato pacífico. Não nos interessa, em hipótese alguma, qualquer tipo de conflito durante esses atos. O conflito interessa aos outros que não querem que essa manifestação aconteça. No dia 23, faremos uma concentração na esquina democrática, um ato político, seguido de uma grande marcha até onde estará o acampamento da resistência. Um acampamento que se instalará entre domingo e segunda-feira. No dia 24, uma vigília, estaremos ali pacificamente, refutando qualquer forma de enfrentamento, seja com as forças de segurança, seja com setores que discordam do Lula e querem a sua condenação. Há uma semana do julgamento, já há segurança no entorno do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que deve ser reforçada até o dia 24. O grupo de gestão integrada, que coordenará o trabalho das polícias civil, militar, federal e Forças Armadas, definirá amanhã como será feita a operação no perímetro do Tribunal. E a Assembleia Legislativa economizou 71 milhões de reais do orçamento previsto para o ano passado, no valor de 643 milhões. Os números de 2017 foram apresentados pelo presidente da Casa, deputado Edgar Preto, que fez um balanço de sua gestão no comando do Legislativo gaúcho. Ele também defendeu a união de esforços para buscar recursos devidos pela união ao Estado por causa da lei Candir. No último ano, os deputados gaúchos realizaram 123 sessões legislativas e colocaram em votação 213 matérias. 954 seguem em tramitação. Entre elas, a possível pauta do governo para uma convocação extraordinária dos deputados ainda no final de janeiro, o projeto que autoriza a adesão ao regime de recuperação fiscal da União e os que revogam a exigência de plebiscito para a privatização da Sulgás, CRM e CE. No balanço da gestão, o deputado Edgar Preto, do PT, que se despede em 1º de fevereiro, quando assume o deputado Marlon Santos, do PDT, disse que não tem informações do Piratini, somente da imprensa sobre as sessões extras. Como marca do mandato em 2017, ele destacou o parlamento de portas abertas à população. Mesmo que fosse para protestar, nós abrigamos homens e mulheres aqui dentro do parlamento e quando não tinha lugar suficiente aqui dentro, nós montamos toda uma estrutura física no saguão de entrada com tendas, com lonões, com telões, para que as pessoas pudessem acompanhar o que estava acontecendo aqui dentro. O relatório de atividades retratou os grandes temas de debate propostos pela mesa diretora. Entre eles, as questões de igualdade de gênero e denúncia da violência contra a mulher, como a campanha Eles por Elas, a alimentação saudável com a produção familiar e a mobilização pelo ressarcimento da União pelas perdas com a Lei Candir, inclusive como desafio para 2018, para minimizar as dificuldades econômicas do Rio Grande do Sul. Ao bem da verdade, até agora não houve um repasse, um ressarcimento justo. Eu, sinceramente, espero um barulho maior, espero mais unidade, espero mais energia dos governantes, também do nosso, para cobrar o que a União nos deve e não se submeta dessa forma a todos os mandos que a União está impondo nesse regime de recuperação fiscal, que é para parcelar três anos da nossa dívida, diminuir o Estado, vender patrimônios públicos e penalizar os servidores. O equilíbrio do sistema previdenciário preocupa os gestores dos municípios gaúchos. Por isso, prefeitos do Rio Grande do Sul se reuniram com a Receita Federal para discutir a situação da aposentadoria dos servidores. 325 municípios do Estado possuem regimes próprios de previdência, ou seja, pagam as aposentadorias dos servidores. Mas muitos estão em risco. O maior problema é que o valor arrecadado entre os funcionários da ativa é menor do que as prefeituras gastam para pagar os seus aposentados. Segundo a FAMURS, 90% das prefeituras que têm regimes próprios de previdência estão nessa situação. É o chamado passivo atuarial, que se não for resolvido, pode levar prefeitos a tirarem recursos de outras áreas ou parcelar salários. Parte dele acontece por causa da diferença entre o salário inicial do servidor e a remuneração maior com a qual ele se aposenta. Eu entro na classe A e me aposento lá na classe F. Nada mais justo ou coerente em relação a isso. Além disso, eu tenho mais direito a triênios, anuênios, outras gratificações que vão sendo incorporadas ao meu salário ao longo da carreira. Na classe inicial eu contribuo sobre um valor pequeno. E quando eu for me aposentar, normalmente eu me aposento recebendo a última remuneração do cargo. Eu vou me aposentar lá na classe F e recebendo 30, 35 anuênios ou tantos triênios, que representam um crescimento salarial. Então eu gerei uma reserva para a minha aposentadoria de um valor pequeno e vou usufruir de um valor grande. O auditor da Receita Federal aconselha os prefeitos a aumentarem as alíquotas de contribuição. Você aumentar a alíquota de contribuição, você não vai conseguir que o servidor aceite isso. A mesma coisa você reduzir, tentar reduzir o crescimento salarial ao longo da carreira, também o servidor não vai aceitar. Só que ela é uma necessidade que tem que ser feita, porque todo servidor, ele também é um cidadão. Então se o município não consegue mais cumprir com as suas obrigações, o próprio servidor e a família dele também vão ser prejudicados. A FAMURS realizou um seminário para tratar do assunto e lançou uma cartilha com dicas, como recadastrar servidores, resgatar as contribuições que tenham sido pagas para o INSS e alterar planos de carreira. A entidade também quer a ajuda dos deputados federais gaúchos para alterar a lei federal que trata do tema. Que se busque alternativas, como alongamento do prazo do déficit atuarial de 35 para 45 anos e outras medidas que visam também minimizar as dificuldades. Nós temos que ter a responsabilidade de conseguir governar hoje os municípios, mas ao mesmo tempo a responsabilidade de preservar os funcionários e servidores públicos municipais para o futuro, quando das suas aposentadorias. E o Fala Município de hoje traz uma entrevista com o prefeito de Panambi, que fica na região do Planalto e tem pouco mais de 41 mil habitantes. Em 2017, a cidade foi atingida por dois temporais que provocaram cheias e destruição, impactando fortemente a economia. O Fala Município conversa agora com o prefeito da cidade de Panambi, Daniel Rina, do PMDB. Prefeito, um ano difícil com várias enchentes, tempestades que prejudicaram a cidade? Panambi passou por duas enchentes e dois temporais. Tivemos dois momentos, estamos com um decreto de situação de emergência ainda em vigor e isso prejudicou bastante a gestão no ano de 2017. Houve a situação de emergência, mas os recursos não chegaram? A gente teve um auxílio do governo do estado, que na verdade foi o pagamento de uma dívida em relação à saúde, que é também uma situação que nós ainda estamos buscando, porque o estado do Rio Grande do Sul tem uma dívida com o município de Panambi de mais de 2 milhões e meio de reais. Então a gente recebeu um valor desses que era a título de ajuda, mas na verdade era o pagamento de uma dívida. Do Ministério das Cidades, da Defesa Civil, não veio recurso nenhum. Ainda estamos aguardando um projeto para a reconstrução de uma ponte, que temos a expectativa de que seja atendido. E como é que deve ser o ano de 2018 no município? Olha, o ano de 2018 tem perspectivas, pelo orçamento que a gente tem agora, de que ainda pode ser mais difícil do que 2017. Há uma perspectiva de redução de receita em função do reflexo da crise de 2016, que dois anos depois ainda atinge o município. Nós tivemos melhorias no ano lá, a situação do desemprego diminuiu, estabilizou, começou a ter novamente contratações. Nosso município foi um dos municípios que mais teve desemprego nos últimos anos. Isso faz com que a nossa gestão tenha sido um grande esforço para retomar o crescimento. O principal investimento do município de Panambi é na área da saúde. É um dos municípios que mais investe em saúde. 35% do orçamento é investido em saúde. O próximo orçamento, 32%, é na educação. Portanto, sobra pouco para novos investimentos. Mas a gente conseguiu fazer algumas obras de infraestrutura na cidade nesse ano e temos perspectivas também para 2018, com muito esforço, de fazendo gestão para que isso possa acontecer. Tá certo. Esse foi o prefeito do município de Panambi. Esse é o Fala Município para a TVR. E depois do intervalo, veja a previsão do tempo para amanhã. E ainda, os destaques da primeira rodada do Gauchão, que iniciou nesta quarta-feira. É daqui a pouco. De abafado e com pancadas de chuva a qualquer hora. Assim vai ser o tempo amanhã aqui no Estado. Áreas de instabilidade associadas a um sistema de baixa pressão provocam chuva em todo o Rio Grande do Sul. Os maiores volumes são esperados para o litoral e para as regiões metropolitana e sul, onde o tempo fica fechado o dia todo e há risco de temporais com granizo e ventania. No restante do Estado, a chuva vem alternada com aberturas de sol. E faz calor. Os termômetros atingem 31 graus em Porto Alegre. Já em Erechim, a máxima fica em torno dos 30. Mesma temperatura que está prevista para Rio Grande, lá no litoral sul. E hoje teve a tradicional lavagem nas escadarias da Prefeitura de Porto Alegre. O ritual religioso é realizado no Paço Municipal para trazer purificação e pedir bênçãos à cidade. Os afro-umbandistas já fazem essa ação há sete anos. Os devotos vestidos de branco usam ervas e águas de cheiro para atrair prosperidade e também harmonia. E foi antecipada para amanhã a divulgação dos resultados do Exame Nacional do Ensino Médio. Os estudantes podem conferir no site do INEP a partir das 11 horas. Veja agora outras notícias desta quarta-feira. Consulta Pública vai receber sugestões dos moradores de Porto Alegre sobre a localização dos novos relógios eletrônicos digitais. Além de informar hora e temperatura, os 168 equipamentos vão ter Wi-Fi e câmera de vigilância. É possível opinar até o dia 14 de fevereiro no site da Prefeitura. Depois será aberta a licitação. Os relógios estão desativados desde julho de 2015. Quase um milhão de motoristas já quitaram o IPVA 2018 no Rio Grande do Sul. Isso corresponde a 28% do total de veículos. Com eles foram arrecadados mais de 800 milhões de reais. O prazo para quem quer parcelar o imposto em até três vezes ou pagar com desconto, que pode chegar a 22,4%, termina no dia 31 de janeiro. Começou hoje uma paralisação de dois dias no Hospital São Vicente de Paulo, em Osório. Com faixas e cartazes, os trabalhadores protestaram contra o atraso nos salários, no 13º e no depósito de FGTS, além do pagamento incorreto do piso salarial para os técnicos de enfermagem. Se as reivindicações não forem atendidas, os funcionários ameaçam entrar em greve. A decisão vai ser tomada em assembleia marcada para sexta-feira. E a partir de hoje, o Hospital Regional de Santa Maria vai ser administrado pela Fundação Universitária de Cardiologia, do Instituto de Cardiologia aqui do Rio Grande do Sul. O anúncio foi feito pelo Palácio Piratini, que recebeu parecer favorável da Procuradoria-Geral do Estado para contratar uma instituição externa para a gestão do hospital. O prédio está pronto desde setembro de 2016, mas ainda não entrou em funcionamento. E a Cristiane Matos já está aqui comigo para trazer as notícias do esporte. Cris, vai começar hoje então, o Galchão? Conta pra gente, boa noite. Isso mesmo, Dalva, boa noite a você, boa noite aos nossos queridos telespectadores. Exatamente isso que você falou, Dalva, o Galchão começa... Na verdade, ele já começou há mais ou menos uns 20 minutos. E olha, a noite promete para o estadual. Nada menos que cinco dos seis jogos da primeira rodada serão... Acontecem nesta quarta-feira. Dá só uma olhada aí no nosso quadro que a gente preparou. Aí está, como vocês podem ver, às sete da noite, começou a primeira partida deste Galchão. E um jogo simbólico, porque é a reedição da Copa Paulo Santana. O clássico Zé Cruz, que está com o placar de 0 a 0. Daqui a pouquinho, às sete e meia, tem outro grande jogo entre dois clubes da Série B. E é lá no Bento Freitas, onde o Juventude visita o Brasil de Pelotas. Já às oito e meia, dois jogos. O atual campeão, o Novo Hamburgo, volta ao estádio, onde levantou sua primeira taça do Galchão, o Centenário. Mas para enfrentar o time da casa, o Caxias. Já pelo sul do estado, o Vovô São Paulo recebe o campeão da divisão de acesso, o Avenida, lá no Aldo da Pozo. Para fechar a noite, a estreia do Grêmio, às 15 para as 10 da noite. O Tricolor vai jogar em Injuí, contra o São Luís, outro clube que subiu de divisão. Para amanhã, às 9 da noite, a rodada fecha com o Inter, recebendo, no Beira-Rio, o Veranópolis. Como dá para ver, o início de Galchão, para ninguém botar defeito. E a gente vai trazer todas as informações, os resultados desses jogos amanhã. Mas o Grêmio vai estrear sem time principal, é isso? É isso mesmo, Dalva. Na verdade, o Grêmio joga com o time de transição, né? Vai jogar aí com os reforços também que chegaram até agora. E também com os jogadores que subiram da base, ou ainda os que não foram para o Mundial. O torcedor que comparecer no estádio 19 de outubro, esta noite, vai ver algumas novidades. Mas quase todo o time será formado por jogadores da base. Dos reforços, Paulo Miranda, o zagueiro ex-São Paulo e que estava na Áustria, vai começar a partida. Já do grupo principal, Bruno Grassi estará no gol. O tricolor que inicia sua caminhada para o título do estadual, que não vence desde 2010. O jogo é às 15h para as 10h desta noite. Já sobre o Inter, que vamos falar amanhã, eu posso adiantar para vocês que o time já está confirmado pelo técnico Odair Helman. E tem apenas uma novidade em relação ao time do ano passado. Mas eu conto mais sobre isso amanhã, pode ser, Dalva? Combinado, Cris. Chega de férias, né? Chegadores de volta ativa, então. É isso mesmo. Amanhã, então, a gente fala sobre esse início do gauchão e também sobre o jogo do Inter de amanhã. Uma boa noite a você e boa noite aos nossos telespectadores. Boa noite, até amanhã. Agora a gente vai falar de cultura aqui no Panorama, porque tem um projeto, o projeto Sarau do Solar, que está completando 25 anos. E para marcar a data, está rolando um show bem bacana lá na esplanada da Assembleia Legislativa. Mais informações com a repórter Clarissa Lima. Boa noite, Clarissa. Boa noite, Dalva. Boa noite a todos. A apresentação do Sarau do Solar começou agora, há pouco tempo. E faz parte das comemorações dos 200 anos do Solar dos Câmara. O importante patrimônio histórico dos gaúchos. Que, aliás, inspirou o nome do musical. E esse musical, Dalva, é um belo projeto que há 25 anos vem promovendo a cultura e a produção local. Agora, aqui na esplanada da Assembleia, como vocês podem ver, quem está cantando é a Adriana Defente. Mas depois dela também vai ter a participação de Ney Lisboa, Richard Serraria, Carlitos Magajanes e também Ismael e Bias. E para encerrar, Ernesto Fagundes. O espetáculo é gratuito, Dalva. E tem previsão aí de durar cerca de duas horas. É bastante tempo. Quem está pensando em vir aqui ainda dá tempo, é uma boa ideia. A temperatura baixou um pouquinho, tem um ventinho gostoso e acho que a chuva foi embora. É com vocês aí do estúdio. Tá certo. Obrigada, Clarissa. Bom, e uma última informação também aí na área de cultura, entretenimento. Foram divulgadas hoje as datas do Carnaval de Rua de Porto Alegre. Ao todo, são 10 dias de folia no bairro Cidade Baixa e também na Orla do Guaíba. O calendário começa no dia 27 de janeiro e se estende até 18 de março. O Panorama volta amanhã às 7 horas. Uma boa noite para você e até lá. Minha chamada. 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 Obrigado.